A PODER NO NOME DE JESUS 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 Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar O exército surgiu O exército surgiu O exército surgiu Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar Ouço, cadeias quebrar Ouço, cadeias quebrando Eu ouço, ouço cadeias quebrando Ouço, ouço cadeias quebrando Eu ouço, ouço cadeias quebrando Ouço, ouço cadeias quebrando A poder no nome de Jesus 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Os lábios, o que o Deus tão grande Assim, viu de importante Então me toca Com essas brasas voltar E me transforma, vem Me purifica Então me toca Com essas brasas voltar E me transforma, vem Me purifica Levante as mãos Respe aqui Resto disponível Então usa-me Me fiz exclusivo Só pra te servir Meu Deus Envie a mim E como dizer não Para o teu chamado Se me deixa o som Para ser usado Pra tua glória Pra tua glória Meu Deus Sobrei te pra tua glória Sobrei te pra tua glória Tua e te pra tua glória Toda é pra tua glória É pra tua glória Meu Deus Tua glória É pra tua glória O Glória Suseō Partida A geração eleita, ex-capiente, sacerdócio real O povo nós fazemos de Deus A geração eleita, ex-capiente, sacerdócio real A geração eleita, ex-capiente, sacerdócio real Entre as pessoas, entre outras coisas Eu procurei, entre o lugar Entre as pessoas, entre outras coisas Mas descobri teu rio em mim E transbordei do teu amor Sinto fluir Teu rio de vida aqui Sinto fluir Teu rio de vida aqui Eu quero beber de tuas águas Eu quero beber da tua fonte Vou mergulhar no teu rio Vou mergulhar no teu rio Vou mergulhar no teu rio Vou mergulhar Sinto fluir Teu rio de vida aqui Sinto fluir Sinto fluir Vou mergulhar Vou mergulhar Sinto fluir Sinto fluir Sinto fluir Sinto fluir Sinto fluir Sinto fluir hin Sinto fluir Sinto fluir unpacking Sinto fluir Sinta fluir Sinto fluir Ficarei Ouvi dizer que não vei Essa montanha se mover Mas te conheço e eu sei Em teu nome e a poder Ouvi dizer que eu não vou Atravessar essa maré Mas sei que grande é o Senhor Em teu nome e a poder Em teu nome e a poder Eu quero teu mover Tadeias vão romper Eu creio em ti Eu creio em ti, meu Deus Tô impossível, sei Milagres eu verei Eu creio em ti Eu creio em ti, meu Deus A esperança viva está Pois o meu Deus ressuscitou Pra sempre eu vou confiar Em teu nome e a poder Em teu nome e a poder Eu quero teu mover Eu creio em ti, meu Deus 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 Morte não existe mais O meu Deus venceu você Lembra daquele momento Que tentou matar a vida e não conseguiu Você só viu o sangue Pensou o que tinha vencido bem ali Você só viu os cravos Você só ouviu os estalos Mas não acabou ali Jesus não se despediu de mim Jesus não se despediu de mim Você só viu o sangue Pensou o que tinha vencido bem ali E você só viu os cravos Você só ouviu os estalos Mas não acabou ali Jesus não se despediu de mim Jesus não se despediu de mim Aleluia O sangue que você viu Corre nas minhas veias A dor que eu me senti Foi pra livrar a minha No escuro pensou que reinou Mas Jesus tirou o meu trono dEle E a carta que eu deixo pra morte é Deus te despediu de mim Jesus tirou o meu trono dEle 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 O sangue que você viu O sangue que você viu Corre nas minhas veias A dor que a minha sentiu Foi pra livrar a minha No escuro pensou que reinou Mas Jesus tirou o meu trono dEle E a carta que eu deixo pra morte é Deus te despediu de mim Jesus livre Jesus reina Jesus corre As minhas veias Deus te despediu de mim Jesus reina Jesus corre As minhas veias De celeste Deus te despediu. Deus te despediu de mim Deus te despediu de mim A carta que eu deixo pra verdade é Apesar das feridas Apesar das recepções Eu te chamei Eu te chamei Apesar do passado Apesar das desilusões Eu te chamei Eu te chamei Vem se eu te usar para curar Vem se eu te usar para salvar E quando eu te uso Eu pulo, pulo, pulo Que te faz chorar Vem se eu te usar para curar Vem se eu te usar para salvar E quando eu te uso Eu pulo, pulo, pulo Que te faz chorar Apesar das feridas Apesar das recepções Eu te chamei Eu te chamei Eu te chamei Apesar do passado Apesar das desilusões Eu te chamei Eu te chamei Vem se eu te usar para curar Vem se eu te usar para salvar E quando eu te uso Eu pulo, pulo, pulo Que te faz chorar Vem se eu te usar para curar Vem se eu te usar para salvar E quando eu te uso Eu pulo, pulo, pulo Que te faz chorar Vem se eu te usar para salvar Vem se eu te usar para salvar Mas se outro dia Ou te botar Tu irás Onde eu te colocar Tu brilharás E eu te encher 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 Vai, 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 vai Enquanto sinto a lágrima descer Me sinto fraco Pra me defender E no meu coração Eu carrego um vazio Do tamanho de você Me sinto perdido Mesmo na multidão O mundo quer aplausos Tu só quer meu coração Estou abraçado Mas me sinto só Em meio a tantos Não passamos de pó Poeira em meio a nada Mas eu sei que só Preciso de você E eu sei E eu sei Que eu não preciso entender Mas que eu preciso aprender A confiar Pois mesmo que eu tente Não saberia explicar Não saberia explicar Não saberia explicar Quem por que Me ama E tudo que há em mim Eu quero ofertar Entrego a minha vida Hoje em teu altar Porque eu Te amo Só peço que venhas E que arres pra mim Pois todo o meu prazer Se concentra em ti Em te ter Comigo Só em ti Só em ti Encontro o que Eu preciso ser Você é o motivo Real do meu viver Tu és o meu noivo Tu és o meu novo Em ti está o meu Prazer Em ti está o meu Prazer Sei que não te mereço Mas eu sei que vem E se eu te chamar Eu sei que vem Porque Me ama E tudo E tudo que há em mim Eu quero ofertar Entrego a minha vida Hoje em teu altar Hoje em teu altar Porque Eu Te amo Sei que não te mereço Mas eu sei que vem E se eu te chamar Eu sei que vem Porque Me ama E tudo que há em mim Eu quero ofertar Entrego a minha vida Hoje em teu altar Porque Eu Te amo 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 Tchau, tchau. Ainda me lembro do milagre eu perdi Com pouca fé sem eu temi E hoje eu posso ver Foi muito além do meu pensar São tantas bênçãos pra contar Um, dois, três bênçãos que não tem fim Perco as contas e agradeço o que fez por mim Deus, eu tenho tantas bênçãos Passem a vida enxergar Quanto mais fecho os detalhes Sua bondade posso encontrar Pai, enquanto eu viver Sempre irei me lembrar Ainda que sejam infinitas Suas bênçãos eu iria contar Suas bênçãos eu iria contar Suas bênçãos eu iria contar Minha fase Minha fase Mura para sempre Por isso eu não vou me esquecer Cada motivo O que tenho Deu O Order Muração demista Econtro Deus, eu tenho tantas bênçãos Passem a vida Enxergar Quanto mais fecho os detalhes Sua bondade possa encontrar E enquanto eu viver, sempre irei me lembrar Ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu iria contar Suas bênçãos eu iria contar Suas bênçãos eu iria contar Um, dois, três bênçãos que não têm fim Perco as contas e agradeço o que fez por mim Deus, eu tenho todas as bênçãos Posso em minha vida enxergar Quanto mais fecho os detalhes Sua bondade posso encontrar E enquanto eu viver, sempre irei me lembrar Ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu iria contar Ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu iria contar Ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu iria contar Suas bênçãos eu iria contar Ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu iria contar Ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu iria contar Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei, eu te chamei. Deixa eu te usar, para curar, deixa eu te usar, para salvar, enquanto eu te uso, eu cujo de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar, para curar, deixa eu te usar, para salvar, enquanto eu te uso, eu cujo de tudo que te faz chorar. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei, eu te chamei. Deixa eu te usar, para curar, deixa eu te usar, para salvar, enquanto eu te uso, eu cujo de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar, para curar, deixa eu te usar, para salvar, enquanto eu te uso, eu cujo de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar, para salvar, enquanto eu te uso, eu cujo de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar, para salvar, enquanto eu te uso, eu cujo de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar, para salvar, enquanto eu te uso, eu cujo de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar, para curar, deixa eu te usar, para salvar, enquanto eu te uso, eu cujo de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar, para salvar, enquanto eu te uso, eu cujo de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar, para salvar, enquanto eu te uso, eu cujo de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar, para salvar, anda já cada vez, eu cujo de tudo que te faz chorar. Não vai encerrar, quando eu te uso, eu cujo de tudo que te faz chorar. As muitas gerações rendidas em louvor Cantando ao poder uma canção Os que te se foram e os que amam de crer Cantando ao poder uma canção Teu nome é o exalto Teu nome é o maior Teu nome é sobre todos Os tronos e domínios Correios e poderes Teu nome é sobre todos E os anjos clã Santo Toda criação Santo Exaltado És Santo 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 Para sempre O O Teu povo Teu nome é mais alto Teu nome é o maior Teu nome é sobre todos Teu nome é sobre todos Teu nome é o mais alto Teu nome é o maior Teu nome é sobre todos Teu nome Teu nome é prz spaghetti Teu nome é slow Teu nome é день Amém Zero O Não Todos Em Obrigado.